Olá galera, novamente aqui no canal fazer outro react, mas antes começa a abrir minha inscrição, meu canal de rap, vai lá, confere, faz aquela maroconfinina e se inscrevendo lá, tá bom? Confere meu último oção, inscreve lá, ajuda a gente a bater 500 inscritos, tá bom? Vamos aqui para, novamente aqui para o drop do... Bleach, isso mesmo, hoje vamos reagir aos irmãos Petalas de Sakura, Biaka Kuski, cara, o Neko, do canal do Neko, Outro cara que eu queria que fosse muito mais presente, porque estava com dois meses que ele tinha lançado o rap do coração, e que música, hein, vou te dizer. Depois vamos para Hulk Yakutki da Tissuna, vamos começar aqui pelas... Do Neko aqui, Petalas de Sakura, já. Vigésimo oitavo líder do clã, só a minha maneira eu aprendi, as regras impostas a todos é algo que todos nós devemos cumprir, Biaku e a Capitão da sexta divisão, o mais em plus se seguir, voo em borboleta da morte, nosso alvo vai ser Hulk Yakutki. Manobre do clã, como que tão pouco energia, assim você emana? Manobre do clã, não deveria ficar fazendo essa expressão humana, nosso alvo é bem claro, Hulk é cumprir com os seus deveres, A missão é te levar de volta, e matar quem não for seus poderes. Lento até fraca e pro chão, não se compara a força de um capitão, Não é solte garoto, você é um fracasso, pelo visto não gosta tanto assim do braço, Você deve ser um exemplo, o que é? Regra são feitas pra no fim serem seguidas, o que é? Honra o nome cutique da sua família, não viva como um homem, isso não é o que você é. Venha, nossa missão foi cumprida Invasão, alça, rei dei Rio, capas, peço, e dei Se quebrar as regras você vai morrer se interrompado Que minha lâmina não foi feita pra cortar lixo igual a você Veja o que evoluiu e ouca, mas sua força é pouca E antes que você comece a se engafar, hoje eu vou te mostrar Um nível de poder que nem com mil anos de treino você poderia alcançar Pétalas no ar, sua morte será dolorosa agora Sinta mais de mil pétalas de Sakura Bancas sem bons à cura A minha promessa eu decidi cumprir Você leitou até mesmo pra cair Sentiu sua vida desabrochar em milhões de pétalas Capitão, membro da cesta divisão Kudiki, Gapuia Execução de Rukia foi marcada Entenda que o seu treino não vai mudar nada Traição do meu tenente rege, isso é inconcebível Acha que vai derrotar minha espada com esse nível Não vai conseguir fazer meus joelhos tocarem no chão Mesmo que tente me deter, falhará na sua missão Por tentar tocar na lua você morre Sem bons à cura Caguei hoje Seus caninos não vão me alcançar jamais Mesmo que agora você tenha uma banca Por quebrar as regras você vai morrer Mas parabéns, seus caninos conseguiram me morder Mais uma vez atrapalham a execução Kurosaki, Ryokas de todos vocês tem o dó Depois daqui eu mesmo matarei o que é por minhas mãos Se deseja tocar a lua, seja reduzido a pó Pankai Meu espada Essa sua força agora que tendo sua orgulha não quer dizer nada Seu corpo vai ser perfurado por mais de um milhão de pétalas de sakura Essa sua pankai, não fique tão seguro Não afunde sua espada, meu orgulho Garoto Por que tirou sua espada do meu pés? Garoto Arrogância faz ter sua derrota Te garanto que não vai conseguir fazer isso de novo Agora entendo Cada segundo que força você tá mais lento Dá pra ver que sua bancária ainda não controla O que será que você é chinigão não rola E digo até agora você só teve sorte Garoto, vamos ser fim de conto no último clãubi Por que não salva minha família? Responderei, porém E terá que me vencer Sem bons sakura Chutei, rato, nem sei Perdi minha mulher antes que a mexeira florescesse Proteger sua irmã não importa o que acontecesse Mas, preso entre duas promessas pros meus pais Jurei que não quebraria regras jamais Seguirei meu coração O que há? Então, o que há? Me desculpa Sinta mais de mil pétalas de sakura Bancas sem bons sakura A minha promessa eu decidi cumprir Você leitou até mesmo minha mãe Sentiu sua vida desabrochar Em milhões de pétalas Top também Da sexta divisão Kudiki O Gargulha O Gargulha A minha promessa O Neko soube muito bem passar orgulho, um pouco do orgulho e de quem é o personagem Byakuya. Cara, eu fico na dúvida de quem eu gosto mais desse personagem ou do Zara, que são os dois que eu mais gosto. E principalmente da personalidade orgulhosa do Byakuya, me atrai demais. E o Neko soube muito bem passar isso ao juízo de sentimentos, ele colocou aqui, e muito bem. E cara, eu ia comentar um pouco sobre o Bleach, mas... Porque cara, o Byakuya só não ganhou do Ichigo, por conta que o Ichigo é o protagonista, só isso. Só isso que eu tenho a dizer, só isso. E edição muito linda também, muito linda também. Vamos aqui agora para o canal da Tissuna, quando nevar, Rukya Kushiki Zan. Sinta minha abração espiritual quando nevar, Rukya Kushiki Zan. Não são pares para mim, então é melhor não tentar. Rukya no Okongami, minha boca eu vou sentir, com o Jair aqui, eu sou o que acordei. Desde criança, vivendo nas ruas de Okongai. Sem esperança, de pouco em pouco, minha vida se esvai. Me juntei ao grupo de Algaray. Me tornei, conquistei, para chegar onde eu cheguei. Tenho uma força sobrenatural, com qualquer oponente, isso é seu final. Buscarei energias pra voltar, senhora, pra que a voz se for pra me matar, melhor se preparar. Sinta minha abração espiritual quando nevar, não são pares para mim, então é melhor não tentar. Rukya no Okongami, minha boca eu vou sentir, com o Jair aqui, eu sou o que acordei. Resultada pela nobreza, mas eu virei em prol da minha pureza. Desafios se tornam realidade, após entrar em ação, agora eu tô combate. Perdendo aqueles que mais uma vez, sem esperança de ter sua alma salvar. Sendo fardo pra mim, irmã, sem família, eu crescer sem um clã. Tenho uma força sobrenatural, com qualquer oponente, isso é seu final. Buscarei energias pra voltar, senhora, pra que a voz se for pra me matar, melhor se preparar. Sinta minha abração espiritual quando nevar, não são pares para mim, então é melhor não tentar. Rata, não, toda a mim, minha boca eu vou sentir, com o Jair aqui, eu sou o que acordei. Sinta minha abração espiritual quando nevar, não são pares para mim, então é melhor não tentar. Rata, não, toda a mim, minha boca eu vou sentir, com o Jair aqui, eu sou o que acordei. Aí, a Tsunna, uma música bem simplesinha, contou, acho que bastante coisa, o Puck e da personagem. Mas, cara, mandou bem demais a Tsunna aqui, né? A lição tá muito bonita, dava pra ter contado mais alguma coisinha da personagem, mas eu entendi muito bem a proposta da... É... Proposta do rap, da música, vamos dizer assim, a letra e voz. Niquimou? A menina cantou também aqui? O que é o pásco que ela cantou aqui? Não sei. Aqui tá dizendo voz e letra, pô, Tsunna e me comou. Será que ela fez só a letra? Ou ela cantou também? Não sei. Essa é a questão. Essa é a questão. Essa é a questão. Né? Mas, ei, ei. Esquece. Primeiro, o link na descrição do meu canal de rap. Vai lá, confere. Dá aquela faça clama, ó, conferir, nem se inscrever. And on the bonus case, miss Chris, som e as a brother, o my ex.